A explicação científica, a resposta finalmente em detalhes sobre células e tudo mais De como o surto zumbi, o problema zumbi surgiu em The Walking Dead E aparentemente seria um acidente de laboratório mesmo Só que somado com alguma maldade possivelmente Filho, pela primeira vez conseguimos alguém que inclusive é profissional na área Pra explicar um pouco do que pode ser isso Se você quer saber em detalhes, tem que prestar muita atenção nisso aqui Que é muito interessante Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem Espero que você também esteja, eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje meu jovem, tô de volta pra trazer pra vocês um vídeo que eu não esperava fazer Um vídeo científico, totalmente detalhado Com informações literalmente científicas de alguém que é da área da biologia E atua, sim, com pesquisas sobre doenças Recomendo você pegar um bloco de notas ou até mesmo parar e prestar muita atenção Porque aparentemente temos a explicação da origem do problema zumbi de The Walking Dead Sem enrolar, quero pedir demais, você clica no like, me ajuda muito na divulgação E se inscreve no canal aí pra você não perder nada Nessa quinta-feira, dia 22, meio-dia, temos um novo vazamento E é o seguinte, vamos lá por onde eu quero começar Na semana passada eu fiz esse vídeo aqui com essa thumb Explicando com base em informações que tem no pós-créditos final de The Walking Dead World Beyond Como que surgiram as variantes zumbis E não os zumbis em si, vários outros pontos que conectam muito Pra que as variantes zumbis tenham surgido em laboratórios Só que aí que tá Teve uma queridíssima inscrita aqui no canal Que inclusive já quero começar dando os créditos de todo o vídeo aqui De todas as informações Chamada Michelle e Gabriele Sim, ela basicamente é bióloga Ela já trabalhou com células E inclusive trabalha pela Frio Cruz aqui no Brasil Inclusive também trabalha testando coisas Pra conter essa pandemia mundial aí que apareceu Na vida real mesmo Sim, ela é muito fã de The Walking Dead Viu esse vídeo meu sobre as variantes E justamente decidiu me mandar uma explicação Com base em tudo isso que eu contei nesse vídeo E outras coisas que aparecem na série Que sim, segundo ela, dá pra criar um ponto Uma teoria que faz extremo sentido Não pra como as variantes zumbis surgiram Mas como os zumbis surgiram Vamos começar com isso aqui No vídeo lá recente eu tinha mostrado Essa é a tela do computador da cientista Que aparece lá no final de World Beyond Que tem algumas pastas que ela copia e tudo mais E dentro de uma dessas pastas tem o vídeo do Dr. Jenner Só que aí tem outras coisas escritas Aqui em cima você pode ver a modelagem Que tá escrita em francês Aqui embaixo papéis do Dr. Ellis Que eu já expliquei quem que é no outro vídeo Mas me corrigiram inclusive ela De que os papéis aqui seriam artigos do Dr. Ellis E aqui um tal de Slingerland Que ainda não dá pra decifrar Mas vamos começar aqui pela modelagem De acordo com a Michelle Essa podemos chamar de cientista mesmo Que ela trabalha na área dessa forma De acordo com um texto muito explicativo Que ela me mandou Dá pra explicar essa primeira pasta A modelagem aqui se refere a quais modelos irão usar Ou seja, qual o melhor tipo de célula Se vão usar lentivírus Se vão usar vírus A quantidade pra reproduzir a infecção Ou o que eles querem observar Que inclusive pode ser bactéria também Segundo ela Pode ser que não seja vírus esse problema de The Walking Dead Inclusive alguns termos você pode não entender Mas no geral dá pra ter um resumo Que eu vou tentar usar com palavras mais fáceis Seguindo pra pasta dos artigos do Dr. Ellis Basicamente segundo ela Pra essa pesquisa que estavam fazendo aqui Eles estavam usando parte do projeto Genoma humano do Dr. Ellis Que foi explicado em The Walking Dead Inclusive o Eugene comprovou a existência disso Ele mentiu trabalhar junto com o Dr. Ellis lá no início Ele não conhece Mas realmente existe o projeto dele E o Eugene já leu obras do cara Então sim, no resumo Essas duas pastas É pontos da pesquisa que estavam fazendo Mas aí você vai me perguntar Pra que é isso aí então? Eles estavam pesquisando o que nessa época? Pra que eram essas pastas? E eu vou te responder De acordo com ela Muito provavelmente esses grupos de cientistas Que a gente cita Primrose e Violet Pode ter outro aí também Estavam provavelmente trabalhando juntos Pra algo bom pra humanidade Falando em palavras mais fáceis No geral a teoria dela É de que seria uma cura Uma resolução Pra que seres humanos voltassem de morte cerebral Na vida real existe isso Esses cientistas então Antes de tudo acontecer Estariam trabalhando pra recuperar o ser humano Pra produzir estímulos no cérebro Pra que ele conseguisse reagir E o ser humano possivelmente voltasse à vida Explicação mais por cima Agora vamos pra parte mais aprofundada De como a Michelle me explicou isso Ela começa falando sobre O uso de placas cardíacas Que o Dr. Jenner fala no vídeo lá Que aparece em World Beyond Que é um vídeo do passado Vale lembrar Inclusive existindo a possibilidade também Desse vídeo ser antes mesmo Do apocalipse ter começado Na hora que as coisas estavam começando a dar errado No geral segundo ela Esse uso de placas cardíacas Faz sentido na vida real Porque existem células Chamadas cardiomiócitos Que você pode obter elas Por meio de camundongos Ratinhos de laboratório Que seriam os tais esteroides Que o Dr. Jenner cita no vídeo também Usar esses esteroides Pra gerar estímulo no cérebro Segundo elas Estariam trabalhando nisso Com uma terapia alternativa Pra tentar recuperar o cérebro No geral O próprio Jenner fala Iniciar um curto circuito no cérebro É o que a Michelle me passa O uso desses esteroides Em pessoas que entraram em morte cerebral Gerariam um curto circuito no cérebro da pessoa Fazendo com que elas recuperassem A função cerebral E voltassem à vida Mas como o próprio Jenner Mostra e explica lá no CDC Na primeira temporada de The Walking Dead Só uma parte do cérebro Volta à vida Que é o caso dos zumbis Os zumbis de The Walking Dead Tem só uma parte do cérebro Pequena funcionando Ou seja Esse foi o problema Foi isso que deu errado Ao tentar recuperar o cérebro de pessoas Ter uma esperança pra humanidade Eles conseguiram recuperar Mas parte disso Que faz com que tenhamos os zumbis Os mortos vivos tradicionais Que a gente conhece de The Walking Dead Tá, mas João Vitor Mas como é que isso teria saído do laboratório E se espalhou pelo mundo? Calma, vamos por partes Deixa eu explicar um pouquinho mais Sobre a questão dos times ali Ainda de acordo com o texto da Michelle Essa divisão de grupos de cientistas Violet e Primrose Que inclusive podem ter outros Se iguala com divisões de trabalhos Em pesquisas na vida real Por grupos de cientistas Em que assim como fazem na vida real Com outros tipos de pesquisa Cada time trabalha numa parte E de acordo com ela Em The Walking Dead Teríamos o Jenner Que fazia os experimentos in vitro Fazia os testes ali Mais em tubos E essas outras coisas Eu acho que é a forma mais bruta de falar Não usava os espécimes mesmo Ou seja O Jenner seria de algum desses grupos também E aí teria outro grupo Fazia testes em vivo Que seria mais um teste na prática Ali no ser mesmo E sim, de acordo com ela Com base no que ela faz aqui no Brasil mesmo Na vida real Sempre quando trabalham em projetos grandes Fazem reuniões Pra compartilhar dados E complementar a pesquisa Que seria basicamente O que acontece aqui Que a gente vê em World Beyond Os vídeos que o Dr. Jenner Ficava mandando Que essa mulher tá vendo também Provavelmente ela mandava no início E os outros saíram compartilhando Até porque Era no momento O início Ou antes do apocalipse começar mesmo Tinha internet ainda Tinha como enviar Ou qualquer outro jeito E aí a gente segue pra parte De como isso poderia ter se contaminado Como tudo isso Poderia ter acontecido Porque este trabalho Em laboratório em si Só pra fazer essa pesquisa Só pra injetar esses esteroides E tudo mais Já representaria Algo bem contagioso Algo que prova isso Seria isso aqui A roupa que o Jenner Aparece usando Em The Walking Dead Quando ele tá testando Algumas coisas Que de acordo com elas Chama-se NB3 NB4 É o nome desse tipo de roupa Que por ele tá usando isso Significa que é um patógeno De extrema importância Infectividade E periculosidade Tá aí o motivo De ele tá usando isso aqui E aí a gente chega no ponto De como todos poderiam Tá infectados Existem várias formas Mas a forma que a Michelle Aí me apresenta Lembrando que é uma teoria Seria infecção pela água Inclusive ela acredita Bem mais que seja uma bactéria Do que um vírus Por esses vários motivos Enfim, mesmo sendo leigo Não ser estudado Nesse assunto Eu consigo entender Muita coisa de forma bruta Disso aí E faz tudo muito sentido O que é incrível, né? Uma coisa que ela me passou também É que por mais que ela acredita Mais que poderia ser uma bactéria A gente não pode descartar A teoria de que é vírus Fica entre esses dois Só que eu sei Voltando no ponto da água Infecção pela água Ok, mas como que isso Foi parar na água? Como que saiu do laboratório E infectou o resto do mundo inteiro? A Michelle Esta bióloga Mandou sua teoria De como poderia ter sido isso De acordo com ela Lá no início Quando eles fossem testar Esses esteroides Eles partiriam da premissa De que esteroides Em grande quantidade Fazem mal pro coração Que lesiona e necrosa tecido Mas aí eles pensariam E em pequenas quantidades? Então colocariam dentro De nanopartículas Segundo ela E conseguiriam a parte Do tecido Que querem restaurar Que eles têm o objetivo De acordo com elas A partir disso Eles testariam de diversas formas Inclusive em camundongos De laboratório Onde provavelmente Ia dar errado neles O camundongo Que estava em morte cerebral Na hora que injetava o negócio Ele recuperava um pouco Voltava a vida Mas não voltava Com todas as funções Logo começavam a entrar Em decomposição E até mesmo morriam Um jeito bem parecido De como funcionam Os zumbis E é aí que nesses testes Eles teriam descoberto Que não funciona isso nos humanos Que ia dar errado Aí ela apresenta Duas formas De como isso pode ter vazado Já que deu errado Como um time É o que faz esse teste Em vivo Igual eu expliquei Provavelmente ele tinha Feito esse teste E a informação ainda Não tinha chegado No outro time Que testa em vivo E eles decidiram Por conta deles mesmos Testarem em humanos E foi o que começou A propagar a infecção Os zumbis desses Teriam entrado em contato Com água De alguma forma Algum rio Alguma coisa Que propaga De uma forma muito fácil Esse problema aí E a outra possibilidade Que ela apresenta Seria de alguém Simplesmente ter roubado Isso de laboratório Sabe Que eu acho que Inclusive em The Walking Eles podem acabar Abordando um negócio desse Ainda mais pela hostilidade Que esse cara aparece Lá no pós-créditos Querendo matar a mulher Às vezes nem ele Mas alguma outra pessoa Foi responsável por isso Rapaz Já começam a aparecer Teorias dentro das teorias Mas no geral Isso aqui quase que comprova Que realmente foi tudo Causado em laboratório E a forma como foi Uma coisa muito importante Pra adicionar aqui Que eu esqueci Na hora que eu tava Gravando o vídeo É que a Michelle Também me ressaltou Sobre as variantes zumbis Já então Que nesse pós-créditos De World Beyond O Dr. Jenner Tava falando mais Focado em como Os zumbis surgiram Já que os esteroides No cérebro Que é o que ele cita Teria sido o que causou Os zumbis aparecerem O que é então Que teria causado As variantes zumbis Pois é De acordo com essa bióloga também As variantes estariam Muito mais associadas Ao perfil genético De cada pessoa Ou seja Alguma comorbidade Que alguém tem Uma deficiência Ou um nível de doença Que afeta o DNA Alguma dessas coisas Que em contato com o vírus Ou bactéria zumbi Gerou a mutação Rapaz Confesso que muito complexo Mas muito interessante A queridíssima Mandou muito bem Lembrando que não é Palavras de uma pessoa Que é leiga É palavras de alguém Que trabalha na área Eu quero que você Que tá assistindo Coloque nos comentários Sua opinião O que você acha disso Se inscreve aí no canal Claro né Pra você não perder nada Tá chegando A volta de The Walking Dead E com isso vai vir Os spin-offs Depois a gente vai ter Mais explicação E clica no like aí Me ajuda muito No mais é isso aí Um abraço Fui 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 Tchau 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 Tchau